Vamos entender! Vamos, vamos entender! Vamos, vamos entender! Eu acho que aqui ninguém nunca vai esquecer como o Fernando foi. Foi ele que me ensinou a ser colorado do jeito que eu sou. Eu acho que nem ele achava que ele era tanto Oi gente, muito boa tarde Bem-vindos ao Globo Esporte que está começando Nessa segunda-feira Depois de um domingo emocionante para os colorados Um domingo com cara de Fernandão Vladimir, mas pode chamar de Fernandão Hildo ou Fernandão Silvana e Bruna, Fernandão Máscaras distribuídas na entrada do estádio Davam ao torcedor o rosto que ele queria ter Todos eram um pouco Fernandão E quem mais conhecia ele, a esposa, sabe disso Eu sempre soube que o Fernandão era muito querido E ele também sabia Mas eu nunca imaginei que fosse assim Eu esperava que ele fosse... que fossem fazer alguma coisa Mas não esperava que fosse uma coisa tão grande Porque ele era simples Eu acho que nem ele achava que ele era tanto Ele era Ele que sabia o caminho até o gol Fez os torcedores reviverem o caminho do gol Da Copa do Mundo Pelas ruas da cidade Dessa vez, sem torcida Só com saudade Até chegar ao memorial Que foi feito para lembrar quem foi Fernandão Ele foi o capitão da minha geração Ele foi o cara que fez o Inter ficar forte de novo Eu não vi Falcão jogar Eu vi o Fernandão E foi ele que me ensinou a ser colorada do jeito que eu sou Ele ensinou muitas gerações a serem coloradas Olha aí o Léo De camisa 9 Quem é essa camisa? Toda a leção Ok, inocência da infância Perdoada Basta perguntar para quem é um pouquinho mais velho E a resposta é... Fernandão 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 Nas faixas, na torcida Ele estava por toda a parte A esposa Fernanda se emocionou Ao ouvir o aplauso do Beira Rio quase lotado Os jogadores entraram em campo vestindo a camisa 9 Que era dele No fim da fila, os dois filhos de mãos dadas Com o índio e Alex Companheiros do pai Foram eles que homenagearam a família Em conforto e agradecimento Ele nos ensinou muito aqui Aprendi muito com ele Deixou um desaprendizado Que Deus sempre conforte também O coração de cada um também da família Era domingo para eles voltarem para casa E encheram o Beira Rio Também para relembrar Fernandão Só que a maior das homenagens Ao eterno Capitão Colorado Viria mesmo De dentro de campo Fernandão driblou bonito E passou para Fernandão completar Em todas as camisas do mesmo nome E um Inter jogando com tanta qualidade Na cobrança de falta O ensaio que deu certo Alain Patrick e D'Alessandro Enganaram a defesa do Flamengo E Rafael Moura completou para o gol O gol E para Fernandão Depois um susto Arangues Que retornava da seleção chilena E de problemas no joelho Sentiu mais uma vez Teve que sair E deu a oportunidade Para o argentino Martin Luque estrear Em mais uma cobrança de falta D'Alessandro quase enganou todo mundo de novo Bola na rede Pelo lado de fora Mas a oportunidade do atual Capitão Viria Quando o Chicão fez essa falta Em Wellington Silva na área E acabou expulso Já no fim do primeiro tempo Foi D'Alessandro quem cobrou O pênalti com perfeição Dois a zero A gente lembra o nosso maior capitão da história Que levantou a taça mais importante Com certeza a gente está fazendo um trabalho por ele Pelo clube e por nós também Que precisamos da vitória Com um jogador a mais Encontra um Flamengo lanterna Apático em campo Ficou mais fácil Os colorados dominaram o segundo tempo Já se ouvia Quando D'Alessandro cruzou E Fabrício pegou essa de primeira 3 a 0 No estilo do australiano Tim Carrell na Copa Mais ou menos do mesmo lugar Do mesmo jeito Não, dessa vez foi ao estilo Fabrício mesmo Que aliás estava impossível Ele ainda cruzou para Alex completar E fechar a vitória colorada A relação pela mão Houve uma homenagem muito justa No clube Com jogadores Entrando com a camisa dele O número dele O nome dele Para a torcida E o Venera como ídolo Mas não podemos confundir uma coisa com a outra Eu não acho que foi a atuação mais brilhante Porque nós jogamos 45 minutos Ganhando de 2 a 0 Para o jogador mais Inter 4 Flamengo 0 No dia em que o 9 Foi o número mais importante Eu acho que aqui Ninguém nunca vai esquecer Como o Fernando foi Porque aqui vocês tiveram a oportunidade De conhecê-lo de verdade